E aí gente de Deus, estamos aí, estamos nos preparando para sair, agir algumas coisas lá na região central, com a mina. Já estou aqui com o meu teraré, aquele velho teraré, você já sabe, eu estou aqui, aqui. Estamos aqui na cidade de Pedro Juan Cavalheiro, Pedro Juan Cavalheiro, assim que a gente chegou aqui em Pedro Juan, isso em 95, tinha um médico que morava nessa casa aqui, aqui nessa casa, nessa esquina aqui, esse prédio aqui, era todo deles esse prédio aí. Eu não sei se ainda é da família esse prédio, mas era a família Medina, eles são donos de hospitais, não sei o que. A mina chegou aqui e me fez andar. Essa família nos ajudou bastante, interessante que quando nós chegamos, na época a gente pediu ajuda para as igrejas, meu pai da Assembleia de Deus, a gente foi do lado do Brasil, a igreja não quis ajudar a gente, porque o meu pai, ele estava, nós estávamos, a gente estava em Campo Grande, na cidade de Campo Grande, aí meu pai veio para cá para procurar casa e não achava aquela coisa toda. E o que ele queria? Trazer a família para mais próximo. E conversou com o pastor, o pastor não quis dar apoio, aí nós viemos aqui no Paraguai para ver se o pastor daqui poderia nos usar também, não quis dar apoio, ninguém queria dar apoio para a gente, impressionante. Isso é uma coisa que a gente já tem feito para tanta gente, pessoas que não são nem da nossa igreja, isso, sabe, perdi a conta já quantas vezes a gente tem feito isso. As pessoas chegam, às vezes vão para outra igreja, chega, na nossa igreja tem um quartinho ali, eu falo, irmão, é simples, mas tem um lugar, se quiser, a pessoa vai e fica, tem um lugar até poder arranjar uma casa e se ajeitar. Mas é isso aí, essa família que nem crente eles eram nem nada, a família nos ajudou, conseguiram um apartamento para a gente mais ali atrás, né? Olha, até colchão, eu lembro que até colchão, estava faltando colchão para a gente, eles vieram, viram que a gente estava sem colchão, né? Tinha colchão, acho, para o meu pai e para a minha irmã, e não tinha colchão para mim e para o meu irmão, mas eles foram lá e conseguiram colchão, então assim, foi um negócio assim de Deus. Mas estamos aí, estou aqui mais para frente, Pedro Juan, Cavalheiro, essa parte comercial da cidade, pouco movimento, né? Isso depois da pandemia, amados, depois da pandemia, isso aqui, antes da pandemia, isso aqui era um fervia de gente, infelizmente, depois da pandemia, o comércio quebrou aqui de um jeito, fechou, esse aqui ficou fechado aí, por muito tempo, né? Aqui na nossa fronteira, foi passado um arame, e aí o pessoal do Brasil não podia passar, agora você imagina, a maior parte dos compradores é o pessoal do Brasil, né? Eles ficaram aqui com as lojas aqui, aluguel, água, luz, as mercadorias, não podiam vender, então assim, a situação é bem complicada, né? Isso não foi só aqui não, viu? Foi aqui, em Pedro Juan, em Ciudad de Leste também, né? Então, até no ano de 2021, se vocês procurarem um vídeo aí no Paraguai, aliás, do meu canal, coloca assim, Peniel, se vocês procurarem depois, Peniel Dourado, Paraguai, Missão Paraguai, o Evangelizo Paraguai, Peniel Dourado, vocês vão achar o vídeo que eu fiz lá em Ciudad de Leste, quando em 2021, a gente foi abrir o ponto de apoio lá, então, tem alguns vídeos que eu gravei, na época, mano, eu filmei por lá, dava dó de ver assim, sabe? Tudo fechado, assim, a gente que conhecia aquele lugar, né? O movimento, né? Mas é assim. Estamos aqui, em frente do Shopping West Garden, olha aqui, Shopping West Garden, Esse shopping também era outro shopping de muito movimento, construíram isso aqui, ele tem três andares, tem um andar lá em cima, antigamente eram os dois andares só de loja, vendendo celular, tudo que é de eletrônico, lá em cima era tipo a praça de alimentação, né? Então, isso aqui era um movimento, agora, você entra aí dentro, tem loja, perfume, etc, Mas, não é como, essas motos aqui são motos do pessoal que trabalha aí, ó. Será que você tem moto? O pessoal já gosta de moto aqui, né? Bom, tamo aí. Tô aqui parado de trás de um caminhão, espero que não venha nenhum guardinho aqui mexer a paciência, é isso. Vamos lá. Tchau, 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 tchau. E aí, povo santo, tudo bem? Vamos lá, vamos pro culto, agora à noite. Hoje à tarde a gente ficou, a tarde inteira, não deu pra filmar tudo, né? Vai pra um lado, vai pro outro, vai na loja, vai no outro, procura uma coisa ou outra aí, a gente foi pro lado do Brasil, depois vai pro lado do Paraguai de novo. Vai estar inteiro assim, agindo uma série de coisas. Bom, voltamos aqui em casa, agora a gente tem culto hoje à noite, né? E vamos ali na igreja, cultuar, adorar o Senhor juntamente com os irmãos. Vamos lá. Chegamos aqui na igreja. Vamos lá. Minha filha, minha filha fez o lanche agora pra ir pra escola, fez o lanche e esqueceu de levar, deixou aqui em casa. Vou lá levar. Vamo lá. Nina! Vou levar a Débola lá na escola. Ah, isso aí? Tá. Minha filha preparou de manhã, agora já são nove horas, né? Ela preparou cedo a merenda dela pra levar pra escola. Aí, acho que ela saiu pressa e esqueceu. Esqueceu o lanche dela. Ela coloca na barbentinha, assim, o negócio. E o que vai comprar no colégio é caro, né? Na ventinha do colégio, bastante caro. Então, ela prepara em casa, leva uma fruta, um lanche, um negócio, um suco e vai. Esqueceu. Ela mandou mensagem pra mim. Pai, eu esqueci. Eu vou ficar com fome. Eu falei, não, eu vou levar. Pode deixar. Você vê como que é, né? Eu tô com um monte de coisa aqui em casa pra fazer, irmão. Deixei o computador lá. Tava trabalhando um monte de coisa. Parei, vou atender, né? Essa situação da minha filha. Isso aqui é uma coisa interessante. Pra que a gente possa pensar, né? A gente como missionário, você ter essa atenção pra com a família. Dá atenção pra família. Dá atenção pra esposa. Dá atenção pros filhos. É, é, há muito tempo eu escutei uma mensagem de um, de um pastor, não lembro quem foi que falou sobre isso, mas esse pastor, ele, ele falava assim, que o obreiro, ele não pode cometer o erro de levar a igreja, a obra de Deus, né? O projeto, o missionário, seja lá o que for que você tá envolvido, a competir com a família e a família, ela não pode ter esse sentimento de competir com a obra de Deus. Ou seja, quando a família, ela começa a entender que parece que no coração do chefe da família, o que é mais importante é a obra de Deus, sabe? A gente parece muito espiritual isso, né? Parece muito espiritual. Mas quando a mulher precisa do seu tempo, você como obreiro, você não tem tempo pra sua esposa, porque você tá tão envolvido e só envolvido com a obra de Deus que não tem tempo pra esposa, tá? Então, eu tenho pelo menos um dia na semana que eu tiro, não faço nada. Quem quiser que se exploda com isso, não faço nada. Eu tiro meu dia pra estar com a minha família. A gente fica, se tá frio, tá chovendo, a gente fica aqui em casa sem fazer nada. A gente vai jogar xadrez, a gente vai fazer qualquer coisa, a gente vai comer em algum lugar. Vai numa praça, leva o tereré, eu levo o tereré, né? Aí eu deixo lá o Samuel jogando, às vezes eu vou brincar com ele também. A Débora vai andar de patinhas, eu fico ali com a minha esposa. Mas a gente tira esse dia. E além disso, existem momentos que eu tô envolvido na obra, como é que é o caso agora de manhã. Tô com um monte de coisa pra fazer. Mas surgiu essa situação. Aí minha filha esqueceu o lanche, vou lá levar. Então, você não cria aquela competição, não é aquela obra de Deus, não é aquela coisa chata, sabe? De que, me parece que compete com a família. E aí a família, com o tempo, ela começa a querer competir com a obra de Deus. Espaço com a obra de Deus. E aí, muitas vezes, você, com aquele temor e aquele receio, né? De não fazer, ó, o zelo pra eu fazer a obra de Deus. Você acaba sacrificando a família por causa da obra. E sabe o que vai acontecer? A família começa a boicotar a obra. E aí você começa a ver aquela guerrinha, muitas vezes, né? Eu já vi muitas vezes isso aí. Então, não há aquele ambiente de que a obra é algo que pertence a todos nós. Eu acho legal quando meu filho chega de culto, né? Aí meu filho, às vezes, tá meio se extraído, aí do nada ele para e olha pra ele e fala Pai, hoje tem culto? Tem. Ele fica quieto. Daqui a pouco eu já vejo ele indo lá pro banheiro, toma banho, troca de roupa e já fica pronto. Isso é importante, irmão. Quer dizer, a igreja, a obra, o evangelismo, ela faz parte da nossa vida. Não é uma situação de você fazer competir, né? Com a obra de Deus, né? Pessoal, o seu trabalho aqui na portaria? Pode levar lá pra Débora e Yuiko, por favor, do terceiro ano. Débora aí. Yuiko, Débora, do terceiro ano, tá? Por favor. É isso aí. Missão cumprida. Já entreguei ele na portaria, o pessoal vai levar lá pra ela lá dentro. Vamos lá. Vamos chegar aqui na venda aqui. Mecearia. Comprar as coisas que a mina pediu. Já fizemos as compras. Olha aqui. Ovo e alface. É isso aí. Você acha que o missionário também não faz compra? Faz compra. O missionário faz compra. Missionário faz compra. O missionário compra doce. Quem que não? Quem que não gosta de comer jujuba? É, meu povo. Nosso climazinho aqui já deu uma mudada, né? Nós já estamos chegando numa época assim que já tá dando aquela chuva, dá uma chuvazinha. Aí daqui a pouco já fica tudo nublado. Aí a temperatura começa a querer cair. Aí vai. Aí daqui a pouco chove. Aí nós estamos aí num clima aí de 25 graus. Já vai descer pros 18, 17. Aí depois começa a dar uma esquentada de novo. Aí dá outra chuva. Desce de novo lá pra 17, 15. Vai indo. Aí cada vez mais pro meio do ano vai ficando mais frio, mais frio, né? Teve ano aqui que fez frio, hein, irmão? Eita glória. Aqui nessa fronteira. Acho que foi ano passado, não. Mas retrasado. Todo dia de manhã eu tinha que pegar água, jogar no vidro traseiro e no vidro dianteiro. Porque quando chega a noite, cai aquele orvalho, né? No vidro e molha o vidro. Aí na madrugada esfriava tanto que congelava. O carro tudo gelado. Tudo pedra de gelo aqui em cima do carro. Lá atrás. O vidro aqui. Aí eu tinha que pegar água, jogar pra tirar o gelo. Olha só a glória. Aí você tem que levantar às 5 da manhã. Ai, senhor. Mas é assim. Aí é nesses momentos que você vai no mate, né? Você vai no chimarrão. Não é tanto chimarrão, né? Chimarrão igual os gaúchos fazem naquela cuia, tá? Meu é mate. Eu tô tomando mate agora. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Meu mate. Tá meio friozinho, né? Então vamos pro mate. É isso que eu falo. Nada de idolatria. Tá quente, calor. Tá frio, vamos no mate. A gente não idolatra nada aqui. Olha só. Vou mostrar pra vocês o mate. Tá meio friozinho o tempo, ó. Dá uma olhada. Pra ver aí, ó. Tá meio inugado. Já tá mudando o tempo aqui. Olha a erva aqui do meu mate. Pra ver. Dá pra ver que é uma... É uma erva mais fina, né? Uma erva mais fina. E com água quente. Coloca água quente, né? Então nessa época de... Já tá esfriando, frio. Eu tomo mate, ó. Essa aqui. Que é a erva de chimarrão. Geralmente a erva de tereréla é mais... Ela é mais grossa, né? Essa aqui. Essa erva. Quem me mandou essa erva aqui pra mim. Quem mandou pra gente foi o irmão Moisés. Lá do ponto de apoio. Lá de vacaria. Uma benção. Tô aí tomando, Moisés. Vamos lá. Vamos lá. Vamos mexer aqui no nosso carro. Tô com... Na verdade eu tô tendo um... Eu tô tendo um vazamento. Aqui na viatura. Samuel tá de cameraman aí. Vamos lá. Tá dando uma baixada no óleo. Aí vamos dar uma... Acho que segundo o mecânico. Diz que é... Tá tendo um vazamento no kart. Alguma coisa no kart. E... Eu tava com um problema no carro. Primeiro na água, né? Começou a vazar. Começou a pingar. E era uma mangueirinha. Não sei aonde. Aí tava pingando, pingando. Aí o irmão foi. Mexeu e trocou a mangueira. Aí depois... A... O óleo tava baixando demais mesmo. Aí era uma... Levei no irmão. Lavei o motor tudo. Aí tem um irmão que é mecânico aqui. Pastor, né? Levei lá. Ele olhou. Tirou o vazamento. Só que... Não tá pingando. Mas aí tem vazamento. Tá diminuindo o óleo. Claro, demora bastante. Eu falo assim que tá baixando bem, mas... Diminui bastante. Aí o... O irmão... Opa. Opa, opa, opa. Esse irmão quer me ajudar. Aí ele pegou e falou assim... Não... É... Outra luta que eu tô tendo aqui... É... Achar alguém pra poder... Limpar essa minha grama. Olha. Que luta, viu? É... Tem um pessoal que... Vem sempre por aqui. Aí eles vêm... Corta a grama e eu pego o celular deles. Quando é no outro mês que eu vou ver o número do celular... Ele já não tem o celular. O WhatsApp já muda de número. Então assim... É... Cheio de abelha aqui por causa das flores aqui. Aí eles ficam mudando o número. Aí eu falo pra mim... Isso é saber trabalhar, né? O camarada faz a clientela... Dá o número do celular dele... No outro mês ele troca. Não sei nem por quê. Qual que é a razão. Aí depois... Achar ruim... Que não tem serviço, né? Ah, não tá tendo serviço. Não tem... Não tem serviço, não sei o quê. E fica reclamando, né? Mas na realidade... Não, aqui na frente. Eu quero ver o que você tá... Quero ver o que você tá assistindo. Na realidade... É o camarada que... Como é que passa o mês todinho juntando o cliente? Vai na casa de um, dá o telefone. Vai na casa de um. Aí depois... Simplesmente... É... Então é difícil... Aí tem um senhor que ele mora aqui perto... Que ele vem e corta. Mas tá cobrando muito caro. Ah, tá cobrando o dobro dos demais. Ah, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Muito caro. Tchau. 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 Chegamos aqui na... Vendinha... Que é do lado do Paraguai, né? Ali, ali é do lado do Brasil. É... Aqui depois dessa calçada ali é o Brasil. Aqui nós estamos no Paraguai. Aí eu sempre... Final de semana eu compro aqui. Nesse 24 horas aqui. Aqui nós estamos no Paraguai. Já compramos, aqui o pão, Samuel, o que você está assistindo aí? Bom, já, já compramos o pão, agora vamos levar lá na casa da irmã, da irmã Elza. Vamos lá. Estamos aqui na igreja, aqui, que é a Missão Siloé. Eu vim comprar os pães aqui perto, mas a casa da irmã está para o lado do Brasil. Agora a gente vai passar para o lado do Brasil, aqui. Isso aqui é a Missão Siloé. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um vídeo que eu fiz algum tempo atrás. Eu acho que foi ano passado, que eu mostrei para vocês. Aqui onde tem essa consultório odontológico aqui, né? Sorridente. Até de uma irmã. Ela é crente, essa irmã. Aí era onde era a nossa igreja. Por muitos anos, a Missão Siloé foi aqui. A gente alugou esse salão aí e fizemos reforma. Muito tempo foi aqui. Aí depois meu pai comprou aquele terreno lá e aí nós fomos para lá. Mas está bem na linha, ó. Aqui, ó. Nós estamos do lado do Brasil. Aqui é o lado do Brasil e do lado de lá é o Paraguai. No entanto, ali você dá para ver o cassino, né? Aquele vermelho ali é o cassino. Um posto do lado do Paraguai. E aqui é o lado do Brasil, né? E aí a nossa igreja era bem na linha aqui. E aí E aí E aí E aí Missão cumprida. Já entreguei os pães lá para a irmã Elza, né? Ela veio aqui. Entregou os pães. Já tem bastante pirulito, doce. Tem os pães, a salsicha, o suco. Está tudo certinho. Aí Mais aqui na frente tem uma outra irmã. Está aqui umas duas quadras. Ela vem aqui também ajudar. E mais ou menos agora são... Deixa eu ver que horas são. Agora são dez horas. Lá para as duas, três horas da tarde elas iniciam o trabalho. Aí vem as crianças tudo para cá e fazem o trabalho aí. Não sei, né? Está com chuva, cara de chuva. Olha o tempo aí como é que está. É isso que ela estava comentando. Pastor, se chover a gente não tem uma cobertura, né? Só tem essa... Ela só tem essa... Essa... Essa varandinha aí. Então fica difícil, né? Aí quando chove fica difícil. Olha, eu quero saber o que vocês estão achando desses vlogs, né? Estou gravando aí meu dia a dia. Eu simplesmente pego minha câmera aí. Enquanto eu estou andando, fazendo qualquer coisa. Ou seja, a gente vai gravando, vai conversando de missões. Vamos falando do trabalho, né? Então, se você está achando interessante, eu queria que você tirasse um tempo agora. Coloca uns comentários aí. O que você pode fazer é o seguinte. Durante o próprio vídeo em si, né? Aquilo que você acha interessante. Aquilo que nós trazemos. Você vai colocando os comentários. É bom que tem vários. Às vezes você... Uma só pessoa coloca vários comentários, né? Isso é muito bom para o nosso vídeo, né? Essa interação. O próprio YouTube aí vai entendendo, né? Que o nosso vídeo está sendo relevante aí para você que está assistindo. Tá bom? Então, quero a tua participação aí. É... Bom, aos irmãos que gostam de vlog, gostam de assistir, né? Esses vídeos gravados no dia a dia. Eu tenho um vídeo desde 2016. Tá? Você pode olhar na descrição aqui. Vai na descrição do vídeo. Nós temos os... Tem uns links aí. É a vlog 2016, 17, 18, 19. Eu mostro as atividades na Bolívia. 2020 eu mostro o período da pandemia, tá? Você pode ir lá se você quiser ver como é que foi a nossa situação lá na Bolívia na pandemia. 2020. 2021 já foi na... Foram vídeos gravados na fronteira, lá em Curubá, a fronteira com a Bolívia. Aí já 2022, 2023 foram vídeos gravados aqui no Paraguai, né? E 2024, né? Que nós estamos agora. Amém? Então, se você acha interessante, pode ir lá e vai vendo os vídeos mais antigos, né? Vai comentando também, compartilhando. E é isso aí. A nossa intenção com esses vlogs aqui, amados, é trazer o nosso dia a dia. Não é só filmar, né? Para que você possa ver o que a gente está fazendo. Mas a gente pega a nossa situação do dia de missões e nós trazemos uma lição com missionário. Aquilo que eu acho interessante, eu pego, vou mostrando e trago. E eu sei que esses ensinamentos, eles fixam muito no coração daqueles que estão acompanhando, né? Então, a nossa intenção é que você possa conhecer mais, aprender mais, né? E sair, terminar esse vídeo aqui aprendendo alguma coisa sobre a vida de missões. A gente também te edificar espiritualmente, né? E mostrar para aqueles que não tem, quem está longe, né? Que não entende um pouco a rotina do trabalho missionário, que é isso aí. No meu caso aqui, eu estou à frente da igreja. Aí nós temos trabalho com os irmãos, dando apoio, culto, né? Reunião de jovens. Então, isso aí é aquela rotina normal de uma igreja. E eu vou mostrando, vamos falando aqui para você. Mostrando aqui na nossa fronteira, né? Outra coisa que eu queria falar é sobre o trabalho do irmão Assis. Eu estava, agora mesmo, olhando o trabalho que está sendo feito lá em Aracaju. Está uma benção o trabalho do irmão Assis. E eu comento algo com vocês, em relação ao irmão Assis, é o seguinte. Eu lembro quando eu cheguei no Brasil, quando eu vim da Bolívia, né? Eu vim para desenvolver o projeto, isso aí, final de 2020, começo de 2021. Eu fiz uma oração, Senhor. Deus tinha colocado no meu caminho o irmão Nair, que nesse momento está aqui com a gente no Paraguai, né? Ele está lá na missão por Compassion. E o Nair foi uma benção, assim, para o nosso trabalho, né? De mobilização, aquela pessoa na disposição. Vai para um lado, vai para o outro. Levanta ponto de apoio, faz contato. E, sabe, não fica parado. Pegou a visão e parte para cima. E eu cheguei no Brasil e falei, Senhor, nós precisamos de alguém como o Nair. Coloca alguém nessa mesma garra que possa ter vontade de fazer esse trabalho, que tenha a disposição de sair do seu ambiente e ir para outras cidades. Não é fácil isso. Eu quero comentar isso para vocês. Às vezes o pessoal vê alguém viajando, né? Indo para um lado, para o outro e acha que é fácil. Amado, não é fácil. Isso aqui requer recurso. Tira você do conforto. Tira você do seu dia a dia. Então, assim, não é brincadeira. E o Nair tem sido essa pessoa na Bolívia, né? Tem rodado a Bolívia inteira. Tem ido para o Peru. Tem fronteira com a Argentina. Vai lá na fronteira do Chile. E está aqui comigo, me ajudando aqui no Paraguai, né? Daqui uns dias retorna a Bolívia. E o irmão Assis tem sido essa benção. Eu vou deixar esse vídeo aqui. Assis que tem feito várias viagens. E esse vídeo foi gravado na cidade de Salvador. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Olha, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na rodoviária de Salvador. Acabamos de chegar. E estamos esperando agora o irmão Pastor José Mar. Para a gente pegar um Uber. E para o endereço do... É do Pastor Florencio? O endereço do Pastor Florencio. Queremos agradecer aqui a todos os irmãos. Temos muita coisa para fazer aqui. Fazer trabalho de evangelismo. Conversar com os irmãos. Falando sobre o projeto. E... Daqui... Quando nós acabarmos de resolver algumas coisas aqui. Esse assunto. Todos esses assuntos. Nós estamos indo ali. Para... É... Recife. E depois para Fortaleza. Que Deus nos abençoe. Quero pedir os irmãos do grupo. Continuem orando conosco. Nós precisamos. Estar junto nesse projeto aqui. É... Para onde Deus nos enviar. Para falar do projeto. Para expandir o projeto. Colocar no ponto de apoio. Estamos aqui. Para servir a Deus. E que o Pastor Peniel tenha nos orientado. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Em nome de Jesus. Finalizando mais um dia. Estamos aí. Olha o Samuel lá. Olha. Dá para ver? Está escuro. Está lá na rede. Samuel adora. Eu... Eu... A mina fala. Ele chega em casa. Ele gosta de estar na rede. Eu falei. Olha. Tinha uma... Tinha uma... Tinha uma... Na casa do meu vô. Tanto do meu vô Nogueira. Como do meu vô Dourado. Né? Meu vô paterno. Meu vô materno. Na casa deles. Lá atrás. Tinha umas redes. A gente ia para lá. A gente passava a tarde inteira. Assim. Eu e meus primos. É... É isso aí. Samuel adora. Fala logo. Então. Hoje o dia Matos foi. Foi uma benção. Eu tirei o dia hoje para. Adiantar bastante. O que são os informativos do projeto. Né? Os informativos no seguinte. Eu tenho que dar informação do trabalho. Cada ponto de apoio. Né? Chegada de material. Como é que nós estamos desenvolvendo. A... Os avanços. Né? Que eu falei. Nas últimas informações. Que eu mandei para essas missões. Que mandam material. Que a gente ia avançar. Então. O que a gente conseguiu avançar. O que a gente não conseguiu. Então. Todas essas informações. A gente tem que estar constantemente. Ah. Eu estava um pouco atrasado. Com as minhas informações. E estou adiantando aí. Né? Então. A gente tem que dar informação. De cada lugar. Como é que está sendo andamento. Ou seja. Você faz um projeto. Ó. Nós queremos material. Para fazer tal coisa. O pessoal manda o material. Quando está na progressão do trabalho. A gente diz. Ó. Nós estamos fazendo isso. Isso e aquilo. Estamos tendo dificuldade nisso. Isso e naquilo. Tá? E se a gente começa a chegar. Ao nosso alvo. Ó. Deu certo. Não deu certo. Então assim. As informações. Do trabalho. É muito importante. E a minha comunicação. É e-mail. Eu tenho que sentar. Trabalhar. Às vezes eu passo. O dia inteiro. Eu acho que é por isso. Que me deu essas dores na coça. O dia inteiro. Sentado no computador. Mas é. É isso aí. Faz parte do trabalho. Vamos lá. Vamos lá. Estamos chegando aqui em casa. Finalizando. Finalizando. Mais um dia aí. Na batalha de missões. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.